Boa noite, meus queridos. Boa noite. Uma noite absolutamente especial por várias razões, várias comemorações. Eu estou fazendo 30 anos de carreira e quis também fazer uma coisa diferente. E essa minha convidada, 45 anos de estrada. 45 anos de poesia, de melodias, de conceito. Um tipo de artista bem raro hoje em dia. Aquele artista que pensa, cada show que vai fazer, não importa o número de público, mas que quer sempre transmitir alguma coisa para o público, quer sempre mandar uma mensagem diferente para o público, que pensa cada meandro do show. Isso é uma coisa que a MPB sempre foi pródiga nisso, a MPB raiz. Então, e essa pessoa que eu escolhi para começar esse projeto MPB tem história, é porque a Fátima ainda não teve um DVD, ainda não teve uma retrospectiva realmente legal da sua carreira para a posteridade. Então, eu falei, não, ela tem que ser a primeira desse projeto realmente. Então, eu queria que vocês recebessem com muito aplauso, com muito carinho, essa que fez toda a diferença na música brasileira, porque, antes dela, muito poucas compositoras e letristas tiveram uma obra tão contundente, tão particular, que você ouve a música, você já sabe que é dela, e com um discurso tão feminino. E não é à toa que esse projeto começa hoje, que é o Dia Internacional da Mulher. Senhoras e senhores, Fátima Guedes. Senhoras e senhores, Fátima, Vamos começar um papinho aqui com a Fátima, começando do começo mesmo. Fátima, como a música chegou na sua vida? A minha mãe cantava coisas para mim, da Dolores Duran, da Maísa, aquelas músicas bonitas dos anos 50, 60. Eu fiquei muito apaixonada por essa estética dos anos 50, 60, esse discurso feminino que começava a despertar, né? Então, foi aí que eu comecei a ter vontade de escrever. Aos 15 anos, eu achei que compor era o caminho mais próximo, porque eu já fazia poesia, gostava de escrever, e aí peguei um violãozinho e comecei a trabalhar. Foi assim. Mas deixa eu me dar a minha boa noite. Boa noite para todos vocês. Feliz dia da mulher e hoje é o dia da porção mulher de todos nós, né? Que até então se resguardara. E olha só, gente, eu quero, eu queria dizer o seguinte, você também, a sua mãe tem uma importância também na sua vida, né? Porque ela era professora de literatura, né? E a literatura tem tudo a ver com a MPB, né? A MPB é literatura, é filosofia, é arte. Nós temos uma música popular, né, Rodrigo, que é a maior, é a melhor música popular do planeta, porque ela é sofisticada e é completamente acessível, né? Inteligível. Então, poxa, nós temos uma riqueza que vocês... A gente tem ideia, sim. Agora, e as suas referências musicais? Quais eram quando você começou, Fátima? O que você ouvia quando era adolescente? Quando eu era criança, o meu avô gostava muito do Luiz Gonzaga, o Gonzagão, né? Então, era um sintoma de alegria na minha casa botar o Gonzagão na vitrola e a gente ouvir, brincar, cantar. Aí, depois, eu comecei a prestar mais atenção na MPB por conta da minha irmã mais velha, que gostava muito de MPB e ela me apresentou a vários artistas, Milton Nascimento, Alceu Valença. E aí, gostei demais. E, mais tarde, um pouquinho, também gostei muito de escutar, eu acho que também faz parte do meu entendimento, música erudita, sabe? Moza, Beethoven, eu sou muito apaixonada por música erudita também. E a sua estreia foi, assim, antes da volta dos festivais oficialmente, né? Do festival da Tupi de 79, do MPB 80, tinha já uns festivais escolares, universitários, não é? Sim. E qual foi o primeiro que você participou? Eu participei, eu não estava na universidade, eu estava no segundo grau. A gente fez o festival do colégio Elia Alonso, e foi muito importante para a minha formação fazer esse festival. E eu sou uma pessoa muito ligada à cultura, naturalmente, né? E eu sempre falo que, sempre que tem oportunidade, eu falo que as pessoas da escola, as pessoas da pedagogia, as pessoas da coordenadoria educativa e tal, têm que produzir dentro das suas escolas festivais de colégio. É muito, é muita riqueza que vocês vão descobrir naqueles adolescentes, naquelas crianças, é fabuloso. E aí eu participei do festival do colégio Elia Alonso aí... Com que música? Passional. Passional. Bom, mas aí tem uma história que pouca gente sabe. A Fátima começou... Claro, naquela época, até para você se apresentar num festival de escola, você tinha que submeter as músicas à censura. E a Fátima, com 15, 16 anos, começou a submeter as suas letras e já foi censurada. Logo, na primeira música que ela fez, que eu faço questão de ler para vocês... Censura federal. Ela fez uma música chamada Rolar, em 75, que dizia... Uma vontade azul vem buscar o peito. Só vou desmaiar no azul. Só sei que vou desmaiar no azul. Correndo devagar, desfalecendo. E deito o meu corpo inteiro no teu corpo nu. Como é bom rolar num tapete com alguém que nunca rolou num tapete. E lá vai quem sou eu. E o que sou, lá vou eu. E cerca, grade, gravata, eu não tenho nada. Eu não tenho nome e nunca fui ninguém. Sou massa voando em pouca disparada, dissolvendo o rosto nesse vai e vem. O veto. Aí a censura... Não, e os pareceres todos de mulher na censura. É melhor ainda. O parecer da censura. A intenção do autor da referida letra musical é, se bem que me parece, descrever uma relação carnal, conforme pode se depender do terceiro e quarto verso da primeira estrofe. Sugiro que a referida letra musical seja vetada. Esse é o primeiro parecer de 9 de maio de 75. Outro. Examinando a letra musical em epígrafe, em grau de revisão, mantém o veto anterior, tendo em vista que a mesma descreve uma relação sexual de forma bem clara. Não utilizando de sutileza, ou mesmo de simbolismo, o que abrandaria seu conteúdo. Conforme se apresenta, não se presta a uma divulgação livre por ir de encontro à linha A do decreto 2493. Então, essa já foi a primeira música da Vágemon. Por outro lado, uma ouça... Essa música eu escrevi quando eu tinha 15 anos. É. 15 anos. Nunca tinha rolado nenhum tapete. Mas a minha imaginação, né? A minha mãe veio perguntar para mim. Minha filha, você já rolou tapete? Eu falei, não, ainda não. Mas aí, primeira música, primeiro veto, você imagina, né? Eu com 15 anos já era uma pessoa de alta periculosidade. Aí ela fez, na mesma época, Pássaro de Estrela, que foi liberada, mas era uma música, essa assim, bem mais subversiva, que diz, Foge, pássaro de estrela, tua vida é uma aventura de pavor, teu sorriso uma ameaça passageira. Foge e grita nesse espaço que o teu corpo voa morto de cansaço e teu brilho se perdeu nessa poeira. Cego, tira essa corrente, mostra a minha liberdade em tua asa, dai teu centro, dai teu canto, distorcendo tudo. Vai, na fuga, faz a tua casa. Então, essa era uma música já política, né? Mas passou na censura. Essa passou. Aí, depois, ela teve outras músicas vetadas. Uma, inclusive, que se chamava Para Maridos e Senhores, que depois virou Cara Máscara. Lá pelas tantas de Cara Máscara, ela fala, um dia eu abro essa porta e meu diabo te atenta e a minha faca te entra e a minha raiva te corta e as de cair, coisa morta, sangue, sangue e alegria, meu medo longe da porta, justificando a histeria. Você vê que não era fraca, não, né? A gente escreveu isso com 16 anos, não é brincadeira, né? Agora, o veto é genial. A letra em questão apresenta um relacionamento deteriorado entre um casal. O elemento feminino oprimido e exasperado range violentamente, assassinando em fantasia seu opressor. O sadismo, claramente expresso, atinge as raias da ferocidade. Pelo exposto, opino pelo veto. Essa outra mulher, Gabriela Wagner. Agora, a outra. A letra em apreço, sem dúvida, é externa revolta feminina diante do opressor de maneira sádica e feroz, motivo porque opinamos pela manutenção do veto. E, finalmente, aqui está claramente expresso o sadismo. Tema, evidentemente, condenável pelas normas sensórias, máxima se tratando de uma divulgação musical. E todos pareceres de mulher, né? Isso aqui é mais impressionante. Sádica e Cruel, vejam vocês. Ela teve várias dessas músicas, assim, censuradas. Aí, num desses festivais apareceu, né? Quer dizer, não sei se foi no festival, mas sei que Elis Regina apareceu na sua vida, né? Como é que foi? Foi, é... Um telefonema, não? A Elis estava fazendo a produção do show Transversal do Tempo em São Paulo. e aí eu recebi um telefonema lá em casa e minha mãe atendeu. Ah, estão querendo falar com você. E falaram para mim, assim, aqui está falando é o César Mariano. Espera aí que a Elis vai falar com você. Eu falava, pô, trote. Aí, manda... A Elis mandou passagem para eu escutar o que ela estava fazendo lá no Transversal do Tempo e era uma música chamada Meninas da Cidade. E aí, nós nos conhecemos e foi maravilhoso porque ela era... Ela ainda é o meu parâmetro de excelência em termos de cantar, em termos de interpretar. Mas como é que ela soube da sua existência? O Paulinho Albuquerque, que era produtor, começou a trabalhar comigo e ele fazia iluminação para ela e ajudava na direção e tal. Então, ele pegava aquelas fitas cassetes que eu gravava e ele guardava e ele foi mostrando para ela e ela foi ficando super interessada. E sabe o que a Elis falava da Fasmo? Só pode ser em encosto. Uma menina da cidade escrever essas letras não é possível. Então, nós vamos abrir essa nossa festa, esse nosso show com a participação do nosso querido Flavinho aqui e do Jean Charnot. Beleza. E aí, algum tempo depois, a Elis pegou mais uma música minha que estava no Saudades do Brasil. Vamos lá? Curicão, e o nosso querido Flavinho? Abolace do Brasil. E aí, o Moisés do Brasil. E essa história é contada assim por cima A verdade não rima, a verdade não rima Deus o livre morresse assassinado O seu santo não era qualquer um Três dias no terreno abandonados tentando Ou se fitas de Ogum Quantas vezes se leu nessa semana E essa história é contada assim por cima A verdade não rima, a verdade não rima A verdade não rima, a verdade não rima A verdade não rima, a verdade não rima A verdade Fátima, eu queria que você falasse uma coisa importante, que é o seguinte, nesses festivais que você participou, quem era o júri desses festivais? Ah, esse festival que eu ganhei com a Canção Passional, no júri tinha a Maria Betânia, o Máriozinho Rocha, tinha o Roberto Moura, jornalista do Pasquim, tinha o Paulinho Pinheiro também, porque o produtor desse festival de colégio, do Colégio Eleonso, era um professor de história, a gente chamava ele de Júlio Bonecão, Júlio Coelho, que ele era intimamente ligado com cultura, e ele foi chamando as pessoas e o Festival Eleonso sempre foi um festival de colégio muito prestigiado. Até hoje tem edições... E foi em que ano? Isso foi em 78, por aí. Aí, então, eu chamei um pouco a atenção do júri, porque eu era uma menina cantando com uma voz muito aguda e um texto muito pensado já, assim. Então, eu chamei uma certa atenção. E o Máriozinho Rocha, que estava nesse júri, ele falou assim, eu vou te apresentar para o pessoal lá da Odeon. E aí, lá fui eu para a Odeon, fui apresentada. Eram três produtores principais. Um trabalhava mais o casting popular, que era o Miguel Plopsi. O outro, o Máriozinho Rocha, pegava Simone, pegava Clara... Não, pegava Simone, pegava outros artistas também de... MPB? De outro estilo. E eu fiquei no cast do Renato Corrêa, que trabalhava com a Clara Nunes e outras... Os Odeon Boys, não é? Isso, exatamente. E aí começou a minha vida. O primeiro contrato que eu assinei foi minha mãe que assinou. Ainda era a menor de idade, não é? Pois é. Agora, essas músicas desse início seu, chamam muita atenção por causa disso, não é? Porque não parece que é uma pessoa, uma menina tão nova, para escrever umas coisas dessas. e o que tem de você nessas músicas, como, por exemplo, Passional e Madame, que estavam neste seu primeiro e lindo LP? O que tem de mim? É. Tem essa curiosidade, essa coisa de me jogar um pouco no futuro e também trabalhar muito com ficção, criando personagens que parecem que estão longe de mim, mas não estão. Porque a questão feminina, a questão das relações amorosas, elas sempre fizeram parte das minhas perguntas, das minhas dúvidas. Como a gente vai ser feliz com relações tão complicadas? E isso sempre me fez pensar. Agora, eu sei que Madame é um pouco autobiográfica, não é? Ah, sim. Mas, realmente, eu tenho que me jogar em outras histórias, mas, de fato, sim, não. Aconteceu. Então, a gente vai ouvir agora essas joias da primeira fase da Fátima. Vamos lá. Essa eu também fiz bem cedo, as crianças e seis anos. Já vai embora. Não diga a Deus toda hora. Diga só um que tem de cortar Esse meu ar de sua senhora Insuportavelmente um ar que te explora Não morra de pena de mim O que eu sinto é coisa que passa e não mora Seja feliz pela vida Pra mim é questão de tempo ou bebida Pode ser de tempo ou ser de temporal Daquele que arrasa e que a tudo faz mal Depois tudo fica igual Esqueça meu pranto e meu rosto Arrastando esse amargo terror passional Veja meu caro Nosso amor não foi nada de raro Teve um magro final O fim de toda trama Que começa na cama e termina Metade carnal Já vai embora Me deixe sozinha agora Que eu quero me despentear E me desesperar Bem na casa fora Sumir na ilusão de quem chora Contar as mãos Esquecer um pedacinho Esse meu ar de sua senhora Então Daí uma canção Na qual você se reconhece Eu quero ver ciúme Nessa tal que te merece Não seja uma canção de amor Mas extrai a mágoa Uma dame que o seu marido fez Essa mulher chorar a amargoa Pensar em suicídio quando ia em 17 E ainda o cheiro dele no meu ódio se tromete Eu sei Que ele me lembra a revelia Mas não lhe contaria O que não lhe interessa E tudo aquilo que ele me ensinou E eu aprendi depressa Tudo por amor Foi junto com o vexame Fascinação do exame de um primeiro professor Madame Jamais me arrependi De ter amado o seu marido De um tempo em que ele era Ainda galante e já bandido Ciúme vem de mim Que fui romance de segunda Madame Madame Vocês sabem que eu fiz essa pesquisa, né? Dessas músicas que foram submetidas à censura E, por exemplo Dormedonha, que o Ney gravou Triste do amor que acaba Do jeito que o nosso acabou Essa música Passional que ela cantou Bicho Medo Que foi a primeira música Cantada por uma grande intérprete Que foi a Wanderleia A Airis Foi muito importante na minha vida Mas a primeira mulher Que gravou música minha Foi a Wanderleia É, no disco Mais que a Paixão Ela estava, nessa época Namorando o Egberto Gismonte E ele produziu um disco pra ela Com algumas escolhas Que ele tinha pesquisado E aí ela gostou muito do Bicho Medo E aí eu conheci a Wanderleia E ela gravou essa canção Uma mulher maravilhosa A Wanderleia Poxa, eu admiro demais Essa mulher que está aí Até hoje Mandando muito bem Então, essas músicas O Dormedonha, O Passional, Bicho Medo E Desacostumei de Carinho Ela submeteu a censura Com 18 anos Não é brincadeira, né? Bom, aí depois Da Wanderleia Uma outra grande intérprete Que estava indo para o auge da carreira Num disco clássico Gravou uma música sua também Que marcou época, né? Isso, exatamente Essa música foi importante Muito importante pra mim Porque ela explicitou Mais ainda A minha linguagem E o meu jeito, né? De compor, de ser, de pensar Vamos lá? Fazer Isso no Abre o amor Estamos condenados Nós já podemos dizer que somos um Nós somos um Nós somos um E nessa fase do amor Em que se é um É que, pelo Deus, a metade de cada um Ah, meu amor Ah, meu amor Estamos mais safados Hoje tiramos mais proveito do prazer E somos um Quando dormimos juntos Sonhos separados Que nós não vamos confessar De modo algum Ah, meu amor Ah, meu amor Quantas pequenas traições Pobres mentiras diplomáticas De puras intenções Estamos condenados Ah, meu amor Ah, meu amor De discretos pecados Formamos esse ser tão mundo divisível Parece incrível que nós Tendemos que isso dure eternamente Dessas metades Incompletas Mais De cintos Ah, yeah 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 Ah, ah, ah 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 Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Fátima, você acha que as pessoas já entenderam essa letra, Fátima? Eu acho que sim, eu acho que entenderam desde sempre O Aldir Blanc Ele gostava muito de mim Também foi um amigão assim Dessas primeiras horas, assim, demais Ele, na estreia que a gente fez Do primeiro show da minha vida Que foi lá no Teatro Ipanema Ele me contou Que no meio da canção do Condenados Já tinha um monte de casal assim Meio sensado E nessa fase do amor Não sem jeito Nessa fase do amor em que se é um É que perdemos a metade de cada um É demais, né? Agora, o Fátima Uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte Como é que nasceu O Mais Uma Boca, né? Que foi uma música muito marcante pra você Porque você apareceu em cadeia nacional No festival MPB 80, né? É, verdade Mais Uma Boca saiu do jornal, né? Saiu do jornal Eu lia jornal Eu era muito interessada Em saber o que estava acontecendo Então É uma história que eu busquei Dentro da realidade, né? Que a gente vive, né? Então Essa canção foi E você desde pequena Teve essa preocupação social já Assim, das coisas que estão em volta Sim, sempre Você já tem esse sol também Que era uma música que falava disso, né? Sim, sempre Porque o artista Ele vive a própria vida Mas ele também vive a vida do outro De uma maneira um pouco exagerada Todo mundo Todos nós temos empatia, né? Pelos seres humanos Pelas histórias que a gente escuta A gente, né? Sofre junto Mas o artista sofre mais Sofre às vezes Nesse tempo de trabalhar, de criar Ele sofre quase do mesmo jeito Que os nossos personagens estão aqui sofrendo E como é que foi participar do MPB 80? Foi traumático? Foi bom? Foi legal? Foi interessante? Foi interessante Mas Teve um aspecto assim Porque o Mais uma boca participou do festival MPB 80 Não é? E aí eu já estava dentro de uma gravadora Então eu vi que ali já Eu não estava naquela fila de autores De compositores que estavam ali Levando seu trabalho para a Rede Globo Eu passei por fora da fila Por causa da gravadora Eu não pedi para entrar no festival A gravadora Por bem achou Que seria uma boa divulgação Que eu participasse do festival Então ela foi diretamente Lá dentro da Globo E lá junto com Com os produtores do festival Eles já meio que pré-definiam Que ia participar E eu fiquei muito decepcionada Porque eu queria ter concorrido Com todo mundo E no ano seguinte O que ela fez? Ela tentou ir E não foi classificada Ela já estava sem Quando estava sem gravadora Não tinha Então vamos ouvir essa joia Da música brasileira Antológica Mais uma boca Vamos sim Quem de vocês Se chama João Eu vim avisar Mulher dele deu a luz Sozinha no barracão E bem antes que a dona adormecesse O cansaço do seu menino Pediu que alisasse ao João Que bebe nesse bar Me disse que aqui toda noite É que ele ia se embriagar Quem de vocês Se chama esse pai Que faz que não me escuta É o pai de mais uma boca O pai de mais uma boca Vai correndo ver Como ela está feia Vai ver como está cansada E teve o seu filho Sozinha sem chorar Porque a dor maior O futuro é quem vai dar A dor maior O futuro é quem vai dar E pode tratar de subir do morro Que se ela não tem Que se ela não teme socorro Quem sabe a sua presença Devolve a dor Devolve a dor Não aponta de esperança Reze a Deus pelo bem dessa criança Pra que ela não acabe como os outros Pra que ela não acabe como todos Pra que ela não acabe como os meus Agora eu vou dar uma de Leni Andrade Como é que faz uma música dessa? Querida, queridíssima, Leni Muito querida Ô, Fátima Agora, sempre que eu dou as minhas aulas de música Eu adoro dar esse exemplo Porque é a coisa do lugar de fala da mulher Fazendo as letras Porque faz diferença realmente em alguns casos Então, esse dessa música é muito emblemático Porque é o seguinte A gente tem uma série de músicas feitas Ou pras mulheres da vida Ou, enfim, pra dançarinas de boate E sempre a visão masculina Por exemplo, Conceição do Calbi Era Só eu sei que tentando a subida desceu E agora daria um milhão Para ser outra vez Conceição Então, era uma coisa assim A mulher desceu do morro E aí foi pra vida E agora daria um milhão Para ser outra vez Conceição E a outra Quem de serrar a cortina Da vida da bailarina De ver Cheio de horror Que ela é forçada a enganar E mentindo pra dançar E sorri Enfim Sonhando pra viver Então, assim Ela Sempre uma coisa dramática Tem a outra linda Do Odair José Eu vou tirar você desse lugar Então, era sempre a visão masculina Aí Tinha que aparecer Em 1980 Uma Compositora Uma letrista Para fazer uma música Como Dança em Cassino Explica aí Dança em Cassino Eu acho que a minha mãe Que contou essa história Para mim De como é que era A vida das mulheres Do dance Que o dance Já não existia mais Ou então Estava no finalzinho Então, ela contou Para mim Como era difícil As mulheres Que Que dançavam Picavam cartão Picotavam cartão Para acompanhar Os solitários Que iam lá Enfim Aí eu criei Toda uma história Em cima disso Porque imaginar É comigo mesmo Só que você Se compadeceu Delas Na verdade Aí virou a história Porque A personagem Do dance Em Cassino Fica entediada Do cara Ter tirado ela Daquele lugar Então, isso Só uma mulher Poderia escrever Uma coisa dessa Pois é Fiquei imaginando Que deve ser muito triste A gente ser casado Por obrigação Então Vamos lá fazer Vamos lá já Eu cumpro um destino Ele me tirou Do dançinho Cassino Rasgou meu cartão Me puxou pelo braço E era a paixão dele Contra o meu cansaço Eu não gosto dele Quando ele me olha Eu fico gelada Eu tenho que dar Uma paga pesada Pela caridade Pela moradia A vida decente De uma alvenaria De não precisar Dormir durante o dia Eu não me acostumo Ele chega às sete E às nove Eu me arrumo Quando ele me vê Limpa Desaparece O medo De que eu já o tenha enganado Respira por mim Me despe afobado E ele se escorrega De mim Insaciado E eu sinto uma angústia Um pavor Dobrado Quando ele me toca Uma segunda vez Talvez ele tenha sido Um mal freguês Talvez eu não valha Uma briga Num danse Eu não me acostumo Ele chega às sete E às nove Eu me arrumo Quando ele me vê Limpa Desaparece O medo De que eu já o tenha enganado Respira por mim Me despe afobado Ele se escorrega De mim Insaciado Eu sinto uma angústia Um pavor Dobrado Quando ele me toca Uma segunda vez Talvez ele Tenha sido Um mal freguês Talvez eu não valha Uma briga Tá tudo De si Deberga Deberga É um filme, né? Um cinema A MPB é um cinema, né? Tá pra nós, né? Não, essa música é demais, né, gente? Assim, a mulher fica entediada Porque queria mesmo estar ali fazendo o programinha dela Pra estar no Dança Maravilhoso Curicando, vingança ou cortesia Tava lá morto e posto desregrado Oze tiros fizeram a avalia E o morto já tava conformado Oze tiros no morto Embraque tantos Tava lá morto e posto desregrado E o morto já tava conformado Tava lá morto e posto desregrado E o morto já tava conformado